Os 14 vegetais mais saudáveis que você pode comer Fast food, salgadinhos processados, comida enlatada, biscoitos recheados É preciso mudar isso No mundo em que vivemos, é necessário voltarmos nossa atenção para o que estamos ingerindo Ou seja, para como estamos nos alimentando Uma lista de legumes e verduras saudáveis devem passar a fazer parte da sua rotina Fica comigo que eu vou te mostrar os melhores legumes e verduras para a saúde E que você deve incluir em sua alimentação Oi pessoal, Isabela aqui, tudo bem com vocês? Número 1, brócolis Sua coloração verde escura indica uma grande quantidade de carotenoides E outros pigmentos com qualidades antioxidantes e anti-inflamatórias Além disso, suas vitaminas A, C e K ajudam a melhorar a imunidade Consumí-lo al dente vai garantir melhor a quantidade das suas propriedades nutricionais 2, couve-manteiga Possui ferro e proteína, se tornando uma ótima opção para vegetarianos Apresenta também vitamina A e ácido fólico Além das fibras que ajudam a regular o intestino Podemos consumir a couve em forma de salada crua E caso prefira ela refogada, ainda mantém uma boa quantidade de nutrientes 3, espinafre É uma verdura rica em ferro, cálcio, fósforo e vitaminas A e B Seu consumo é importante para combater a anemia, desnutrição e cansaço Dentes e ossos também são beneficiados pelo espinafre Ele possui ação laxativa Você pode consumir as folhas mais frescas em formas de caldos ou refogado 4, agrião É considerado uma das principais fontes de vitamina A Rico em cálcio, ácido fólico, vitamina C e sais minerais O agrião tem mais ferro que a couve e o espinafre É um alimento excelente para a digestão e para as vias respiratórias Devido a sua ação descongestionante 5, beterraba Possui inúmeros nutrientes como vitamina A, B1, B2, B5, C, potássio e cálcio Indicada para combater a anemia devido ao seu alto teor de ferro Pode ser consumida crua ou cozida 6, couve-flor Composta por vitamina C, K, folato, fibras, potássio e substâncias antioxidantes A couve-flor oferece fácil digestão e pode ser consumida de diversas formas Refogada e em saladas, por exemplo 7, quiabo O quiabo é rico em vitamina A e do complexo B, cálcio, ferro, fósforo e cobre Seu consumo ajuda na formação dos ossos, dentes e sangue Ele é indicado no caso de infecções do intestino, bexiga e rins 8, repolho roxo Fonte de vitamina C, A, B6, cálcio, magnésio, potássio E fósforo Tem também o glicosinolato Substância com papel na prevenção de câncer O repolho roxo tem essa coloração devido à presença das antiocianinas Que são benéficas para a saúde cardiovascular e o sistema imunológico Ele pode ser consumido cozido ou em saladas 9, vagem A vagem contém vitaminas A, C e do complexo B Além de minerais como o manganês e o zinco Ela é rica em fibras que auxiliam no intestino Pode ser usada em saladas, cozidos, farofas e sopas 10, almeirão O almeirão possui ferro, vitamina C e vitamina K em sua composição Com propriedades antioxidantes e promotoras da regulação do sistema circulatório Além de auxiliar na prevenção de problemas coagulatórios e anemias 11, berinjela A berinjela possui cálcio, ferro, fósforo, vitaminas A e B5 Ela ajuda a regular o nível de glicose no sangue e ajuda na digestão 12, cenoura A cenoura possui vitamina A, cálcio, sódio e potássio Ela auxilia a visão e a pressão arterial 13, chuchu O chuchu é rico em vitamina A Ele previne a osteoporose e ajuda a regular o intestino 14, acelga A acelga contém as vitaminas A e C Ela auxilia no combate do diabetes, dá visão e ainda melhora a circulação sanguínea Se esse conteúdo foi útil para você Compartilhe com seus amigos e vamos ajudar o máximo de pessoas possíveis Se você chegou até aqui, deixa um emoji de coração nos comentários Para eu saber que você assistiu o vídeo todo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí